A notícia circulou na internet e afirmava que o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, seria responsável por R$ 50 no preço do botijão de gás de cozinha, praticamente a metade do valor do produto, hoje vendido a partir de R$ 105 em Goiás. Ainda de acordo com o texto publicado na internet, o valor do botijão cobrado pela Petrobras seria de R$ 45,85 nas refinarias. O frete, a distribuição e o lucro somariam outros R$ 14,15. Os impostos federais representariam R$ 0,85. E o maior valor estaria no ICMS, que é um imposto estadual. A notícia foi desmentida e procuramos o sindicato das distribuidoras de gás em Goiás para entender melhor essa conta. O preço verdadeiro hoje, o preço verdadeiro do ICMS no estado de Goiás é R$ 12,00 por botijão de gás. Eu acho que as pessoas precisam falar a verdade, não precisam enganar o consumidor. A advogada especialista em direito tributário explica que o ICMS é uma alíquota fixa, aplicada sobre o valor do produto vendido. A notícia é totalmente falaciosa, ela não condiz com a verdade, não analisa a legislação do estado de Goiás, não analisa inclusive a legislação como um todo. Considerando hoje que a média do botijão está em R$ 100,00, mas se a alíquota é de 12%, o valor no custo final do botijão está em R$ 12,00. Ela explica ainda que o valor do botijão nas refinarias, hoje em torno de R$ 47,00, está diretamente vinculado ao preço do dólar. O que contribui para crescer ainda mais o botijão é justamente um dos quatro fatores que compõem, que englobam o valor final, que é o custo de produção que a Petrobras tem para produzir esse GLP, o gás e o efeito de petróleo, hoje representa sobre 100% do valor de um botijão de 13 quilos, representa cerca de 47%. E essa política de preços da Petrobras está atrelada ao valor do dólar. Então, quanto maior o valor do dólar, maior obviamente vai ser o preço do GLP. Só este ano, o botijão de gás de 13 quilos já foi reajustado seis vezes. Nós entramos em 2021 com o produto sendo vendido a R$ 80,00. E hoje já está mais de R$ 105,00 na grande parte das distribuidoras. E o pior, um novo reajuste pode ser anunciado ainda este mês. Aí o gás vai variar em R$ 130,00 a R$ 110,00 na portaria. Vai ficar mais difícil para donos de casa comprar o gás.